O Espiritismo não para de crescer. De acordo com o último censo demográfico, o número de espíritas no Brasil em 2000 era de pouco mais de 2 milhões. Hoje a estimativa da Federação Espírita Brasileira é de que o movimento já conte com cerca de 20 milhões de pessoas. Os centros espíritas também se multiplicaram e já passam de 12 mil espalhados por todos os estados brasileiros. Afinal, o que é o Espiritismo? Uma religião ou uma filosofia de vida? Será mesmo possível a comunicação com os mortos? Como a doutrina espírita se relaciona com a ciência? O Espiritismo será o tema do próximo plano geral. Os nossos convidados para este debate são Paulo Wenderhoff, coordenador de grupos de estudos da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, Daniel Dallagnol, vice-presidente da Federação Espírita do Paraná e Fernandes da Cruz Silva, presidente da Sociedade Espírita Capa dos Pobres. É a TV Sinal no debate dos principais temas da atualidade. E a TV Sinal no debate dos principais temas da atualidade.